Mais conhecido como o doutor Gimenez, o deputado estadual pelo PV Luísa Milton Gimenez está se unindo a outros parlamentares que também são médicos para tentar resolver a crise na saúde pública de Mato Grosso. E agora aqui no Jornal do Meio Dia é com ele, com o doutor Gimenez, deputado estadual, que a gente vai conversar. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Ana Arama. Boa tarde. Deputado, formando aí essa bancada da saúde, também chamada de bancada do bisturi, já está definido então aí, está definido aí quem vai ocupar a presidência da Comissão de Saúde lá na Assembleia Legislativa? Está definido. Paulo Araújo, nosso deputado, que já tramita bastante na casa e tem uma experiência bastante grande. E como é que vai ser feito o trabalho dessa bancada da saúde? Qual é o foco principal, deputado? Bem, o que acontece é que todos votaram saúde como sendo de prioridade. Mas parece que cabe a nós, médicos, essa responsabilidade. Essa responsabilidade é de uma tentativa de descentralização de saúde, principalmente descentralizar a saúde, que está muito centrada aqui na capital, e auxiliar, no caso, o governo a implantar tudo aquilo que ele necessita para que a saúde volte a funcionar. Ninguém vai reinventar o sistema de saúde. O sistema de saúde é bom, porque precisa funcionar. E para isso tem que ter gestão. Então, nós estaremos juntos, o governo, trabalhando nisso, fiscalizando, orientando, e principalmente, principalmente, fiscalizando isso tudo. A saúde tem que andar. E está muito ruim. O senhor tocou num ponto que, realmente, o interior inteiro vem para Cuiabá, né? Atrás de tratamento, por conta da precariedade, também no interior do Estado. A gente viu aí, na gestão passada, diversos hospitais decretando calamidade ali, as contas abarrotadas fecharam as portas. Só que também a gente tem uma situação parecida aqui na capital. A Santa Casa, de portas fechadas. Agora tem, já, a Justiça já liberou o novo pronto-socorro, mas ainda não está funcionando. A gente tem uma superlotação no pronto-socorro. É preciso a atenção dos parlamentares, principalmente na Santa Casa, né, deputado? Sim, na Santa Casa. Mas vamos lá. Nós tivemos um caso bastante emblemático agora, agora, no dia 31 de janeiro, lá na Santa Casa de Pós-da-Seda. Se aquela Santa Casa fechasse como realmente iria fechar, tudo iria para os hospitais locais. Rio Branco, Prato Marcos, Mirassol e encheria Cáceres. Encheria do Cáceres, nós teríamos uma superlotação de pacientes aqui. Então, é uma reação em cascata. O sistema de saúde não pode, é o primeiro dominó, não pode cair. Se cair, todo o sistema de saúde vai à falência. Então, a Santa Casa... O senhor está dizendo aí o seguinte, se não resolver o problema de saúde lá no interior, Cuiabá não vai suportar. É um colapso total. Sim. Porque é para isso que está se encaminhando. É exatamente aí que essa bancada vai ter que trabalhar. Então, nós temos que aumentar o poder de resolução lá, aumentar a resolutividade lá, para que os casos lá se resolviam. E qual é o caminho para resolver esse problema da saúde lá no interior, para que os pacientes não tenham que vir aqui para Cuiabá? Gestão. Repasse de verbas. A Santa Casa de Pós-da-Seda estava com sete repasse atrasados. Não tem que sobreviver a tanto. E ainda assim mantinha as portas abertas. E no meu caso de Pós-da-Seda, atendia a população indígena, nós, imigrantes bolivianos e todo o consórcio municipal de dez municípios. Essa da casa lá conta com muita filantropia, né? Sim, muita filantropia. Se não fosse por isso, tinha fechado as portas. Tinha fechado as portas, exatamente. Exatamente isso. Por isso que sobreviveu tanto tempo. O que não dá para acontecer mais. Tem que contar com esse repasse feito do governo do Estado. Sim, exatamente. E esse repasse, aí entra a sua parte, que é se diminuir a corrupção, obviamente nós seríamos fundos para isso. Então a luta é contra a corrupção mesmo. Para que não haja desvio de verbas. Para que não haja malversação de verbas. Para que o dinheiro chegue realmente até lá e que tudo volte a funcionar como antes. O sistema é bom. O que falta é gestão. Se eu falo em gestão, em fiscalização, de tomar cuidado para que a corrupção não continue campeando aí. Não continue e pare principalmente. Fiscalizar e fiscalizar bastante. Fiscalizar e ficar em cima. Aí entra um outro assunto. Sim. Que a princípio não tem nada a ver com saúde, mas acaba tendo. Por exemplo, lá na Assembleia hoje tem uma discussão. Nomear o próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Qual a avaliação do deputado doutor Gimenez sobre essa questão? O novo conselheiro, na minha concepção, deve ser alguém da Assembleia. Deve ser um deputado. Porque, fazendo uma analogia, se isso acontecer no judiciário, nós não estaremos competindo com o judiciário. Então, é um apanágio da Assembleia que seja deputado. Eu sou a favor de que seja um deputado. Estaremos trabalhando para isso. E qual o critério que será utilizado para isso, deputado? Existe um rito para isso. Esse critério, o presidente da casa, Botelho, já está seguindo. E, a propósito, eu fui contactado muito superficialmente por dois candidatos. Mas falta mais contatos. Quais os dois candidatos que contataram o senhor? O senhor pode revelar? Sebastião Rezende e Maluf. Os dois. O senhor falou que está no rito. Mas, no rito, eu estava dando uma olhada brevemente. Lógico, não olhei o rito por completo. Mas, o que eu pude ver é que não consta ali, por exemplo, a ficha limpa, não ter nenhum processo em andamento, não ser investigado por improbidade administrativa, por corrupção. O senhor acredita que esses deveriam ser uns critérios levados em conta na hora da escolha do novo conselheiro? Mas serão levados porque isso vai para o colegiado. E no colegiado de líderes isso será filtrado, com certeza. E considerado. E na avaliação do senhor deputado, existiria já algum compromisso, algum acordo sobre um nome que teria prioridade para ser indicado? Não, não existe. Não existe. Pelo menos até onde eu sei, não existe. Os candidatos ainda estão aparecendo e tem mais candidatos ainda em questão e não só do legislativo, né? O senhor chegou a falar que chegou a conversar com dois nomes, né? Contatos. Não foi conversa. Mas não quer dizer que são seus indicados? Não, absolutamente. Como novo na Assembleia, eu tenho que fazer muito contato, conhecer as pessoas, conhecer a profundidade, o histórico pessoal de cada um, aí é quem entra a sua parte. Às vezes um novo parlamentar. Poderia ser o seu indicado. Poderia ser, inclusive, um novo parlamentar, mas aí teria que ter todo aquele rito, toda aquela história, os anos de... E o senhor vai levar em conta isso? Certamente. A ficha limpa, não ter o processo administrativo por improbidade nem corrupção. Deputado, só para a gente encerrar, uma outra polêmica aí. Sim. A criação ou a recriação da CPI da renúncia e da sonegação fiscal. O senhor foi procurado para assinar o requerimento dessa CPI ou não? Não, não foi procurado. Se fosse, o senhor assinaria ou não? Não, não assinaria. Não assinaria? Não assinaria. Por que, deputado? Nós estamos entrando no governo novo, 30 dias de governo, pouquíssimo prazo para analisar isso tudo. O que está sendo pesquisado? Mas não é bom combater os sonegadores? Os sonegadores, sim. Com certeza. Com certeza absoluta. É essa sonegação que gera a corrupção. Essa corrupção que vai gerar lá na frente a falta de recurso. Pra saúde. Não só pra saúde. Pra infraestrutura. Pra segurança pública. Mas neste momento, a primeira sessão já vai estar levantando essa questão. Da mesma forma que eu também já tenho requerimentos e indicações. Mas são indicações bem mais simples. Essa CPI atrapalharia o governo, é isso? Não, não atrapalharia o governo. Não é pra atrapalhar o governo. Mas trava algumas coisas. Trava o quê, por exemplo? Ela pode ser... O que ela pode travar? O andamento daquilo que o governador pretende. O que nós estamos analisando é o governo anterior ou esse? Com 30 dias, vai analisar o quê desse governo? É muito pouco subsídio. Não, mas a CPI não é pra analisar esse governo. É pra ver quem está sonegando. Isso não tem a ver com esse governo. Não, não tem. Esse governo terminou, acabou de começar. A sonegação acabou de começar. A sonegação vem de muito longa data. Aliás, de muito longa data. Mas se fiscalizar, se investigar o que passou, vai atrapalhar como agora esse atual governo? O atual andamento desse governo. Nós estamos com 180 dias de estado de calamidade econômica. O governo está se adaptando. Como eu sou base do governo, obviamente, estarei defendendo o governo. Então, isso tudo tem que andar de princípio. O que a CPI vai trazer de bom neste momento, agora? Essa é a minha visão. Neste momento, a CPI não vai trazer nada. Claro, você está certíssimo. Contra a corrupção? Sim, sou a favor dela. Não contra a corrupção, mas contra o momento em que ela está sendo feita. Deputado, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Acredito, foi um prazer, Nayara. Obrigada, deputado. Pois sim.